Bom dia a todos e todas. É uma honra para a Frente Parlamentar da Primeira Infância, da família e da adoção, receber a nossa secretária aqui na Assembleia Legislativa, a nossa Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância, a senhora Luciana Cerqueira Lira de Miranda, para falar de políticas públicas para a primeira infância. Aqui deixar, secretária, o nosso abraço, transmitir o nosso abraço, o carinho e a alegria e satisfação do presidente André Siciliano em recebê-la aqui na nossa casa. É uma honra muito grande. O presidente é um grande apoiador das pautas da infância. Ele sabe do meu compromisso. Ele e a Assembleia Legislativa toda sabem do meu compromisso com a pauta da infância. E a primeira infância é algo que a gente tem dado uma atenção especial. Por isso, eu criei a Frente Parlamentar da primeira infância, para a gente acompanhar muito de perto tudo o que está acontecendo e que está para acontecer e que a gente precisa provocar o acontecimento. Apesar de não ser deputada federal, mas eu integro a Frente Parlamentar da primeira infância nacional da Câmara Federal. Fui convidada pela presidente da frente. Eu sou a única deputada estadual que integro a frente, também porque todos lá me conhecem e sabem do meu compromisso com essa pauta. Então, eu sou a única deputada estadual que integro a Frente Parlamentar da primeira infância da Câmara Federal, que é a Leandre, quem preside por hora, é a presidente, inclusive, muito dedicada. Destaco que os membros dessa Frente Parlamentar, além de mim, eles não puderam estar presentes por conta de outros compromissos pré-agendados. A gente marcou essa reunião e eles não puderam estar presentes. Mas, além de mim, integra a Frente Parlamentar a deputada Alana Passos, o deputado Samuel Malafaia, a deputada Célia Jordão, que, inclusive, também preside a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, e eu integro essa frente junto com ela. A deputada Franciane Mota, o deputado doutor Deodalto, que é médico, é ginecologista, é obstetra, tem uma atenção muito cuidadosa com a primeira infância também. E o deputado Fábio Silva e o deputado Brazão. Esses são os integrantes da frente, pedem desculpas por não poderem estarem aqui, mas também fazem parte e integram essa frente. Nesse sentido, a Casa Legislativa já produziu importantes leis sobre esse assunto. Eu quero destacar aqui, secretário, algumas leis que a gente já propôs aqui na Casa e projetos que estão em tramitação. a Lei 9462, de 22 de novembro de 2021, que é de minha autoria, que institui o Programa de Proteção Especial dos primeiros mil dias de vida das crianças nascidas em unidade da Rede Pública de Saúde na esfera do Estado de Janeiro. Essa já é lei no Estado. O Diogo está até ali com as cópias da lei também. A gente depois vai passar as suas mãos e enviar também online. Essa lei de proteção especial dos primeiros mil dias foi muito bem vista por todo o parlamento. Ela foi aprovada em unanimidade e muito rapidamente sancionada pelo nosso governador, Cláudio Castro. Ele ficou muito feliz com o programa e logo sancionou essa lei. Também temos a Lei 9503, de 2 de dezembro de 2021, que é de autoria de um integrante dessa frente também, que é a deputada Célia Jordão, que institui a política pública pela primeira infância no Estado do Rio de Janeiro. Também foi uma lei muito bem aceita pelo parlamento, votada em unanimidade também, e logo muito rapidamente sancionada. a Lei 8509, de 4 de setembro de 2019, de autoria do deputado André Ciliano, que é o nosso presidente aqui da casa, que institui o programa de estímulo à qualificação dos profissionais da educação infantil no Estado do Rio de Janeiro. Essa já é lei desde 2019. E temos um projeto de lei, que é o 1847-2016, que é de autoria da deputada enfermeira Regiane, como bem marcado no nome. Ela é enfermeira e conhece muito bem essa questão da primeira infância, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para a formulação e implantação de programas e políticas públicas destinadas à primeira infância de crianças diagnosticadas com microcefalia e de outras providências correlatas. Esse está tramitando. Essas são as leis e o projeto de lei voltado para a primeira infância, que conseguimos a âmbito estadual. Sabemos que muitas das políticas, principalmente da infância, são muito de âmbito municipal, mas o que percebemos, analisamos e verificamos que é possível o Estado intervir. essa casa tem buscado produzir para que a gente tenha um avanço na política da primeira infância. Eu quero aqui, antes de passar a palavra para a nossa secretária, aqui citar alguns nomes presentes. Nós temos aqui presente, secretária, acabou de chegar aqui, o subsecretário é Pedro, representando a secretaria. O nosso secretário não pode estar presente, mas o Pedro é subsecretário e já está aqui conosco. Também temos a Letícia Guimarães, que é secretária de Desenvolvimento Social, é da Secretaria do Desenvolvimento Social também, e é superintendente da Proteção Especial. Seja bem-vinda. Também temos a Luciana Serqueira, que é... Ah, desculpa. Colocaram o seu nome. Eu pensei que era alguma outra Luciana integrante aqui. A Luciana Serqueira é a nossa secretária. Também temos aqui a Neuza Kempfó, que é do Ministério da Cidadania, que é coordenadora. Seja muito bem-vinda também, está acompanhando a nossa secretária. Temos aqui também a Simone, que também é presidente do CEAS e é superintendente de gestão do SUAS da Secretaria de Assistência. A Raquel Carvalho, que é também da secretaria e é assessora. Temos aqui também o Gabriel Martins, que é assessor técnico também da secretaria. Seja muito bem-vindo. O Paulo Leite, que também é assistente técnico da secretaria. Cadê o Paulo? A Eli Souza, também assistente técnico da secretaria. É o Eli. É porque eu conheço a Eli e o Eli. É o nome que... Temos também o Bruno, que é coordenador de apoio ao orçamento, também da secretaria. A Eliane Lima. Bom, nós temos vários. Se eu for citar todos aqui, vai demorar muito. Era para ter marcado aqui. Sejam todos muito bem-vindos, todos à secretaria. A deputada Marta Rocha acaba de informar que ela vai atrasar um pouquinho, mas vai estar presente também. A deputada Marta Rocha integra essa frente parlamentar. Então, todos que fazem parte da secretaria, sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos para prestigiar aqui a nossa secretária. Gostaria de passar a palavra para uma breve saudação para o nosso subsecretário, Pedro Melo. Pode puxar o microfone, Pedro. Ficar mais perto. Não, puxa. Ele é móvel. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar a deputada Tia Ju, cumprimentar a secretária Luciana, cumprimentar a todos aqui presentes, a nossa equipe da subsecretaria, agradecer a presença de todos para esse momento de debate tão importante sobre a infância, o quanto é importante a primeira infância na vida de cada um, de cada ser humano. Então, nós estamos aqui recebendo com toda a nossa equipe, na presença da deputada, a secretária Luciana, e estamos nos colocando à disposição para que a gente possa alinhar os nossos propósitos, alinhar os nossos projetos e poder caminhar e avançar com o objetivo comum que todos nós temos. Muito obrigado e boa audiência a todos. Obrigada. Eu pediria que fechasse a porta, porque o pessoal conversa muito alto no corredor e acaba atrapalhando, por gentileza, a assessoria. Obrigada. Vou abrir aqui a palavra também para a nossa superintendente de gestão do SUS, a Simone, também para dar uma breve saudação. Está ligado. Todos estão ligados. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite. Estou aqui pela superintendência de gestão do SUS, mas também pelo Conselho Estadual de Assistência. Acabei de assumir a presidência. dizer que é um prazer receber a secretária nacional. A gente se conheceu em Brasília, num outro momento, mas o nosso compromisso está posto em relação à primeira infância e ao programa Criança Feliz. Deputada, estar na sua audiência é sempre um prazer. Tia Ju, para quem não sabe, é uma defensora das minorias, tem batalhado muito pelos SUS nessa casa, tem feito e colaborado, feito e colaborado com legislações pertinentes em defesa das minorias. Então, é uma deputada que a gente conta muito, sabe, secretária, para o avanço do Sistema Único de Assistência no Estado. E não só para isso, mas também em defesa dessa causa, hoje aqui, da primeira infância. Então, é um prazer estar, é um prazer fazer parte do debate. Trouxemos aí nosso corpo técnico, nossos coordenadores. A gente sabe que ainda tem alguns desafios, em relação ao Criança Feliz e aos municípios no Estado, mas a gente está aqui, através também da Superintendência de Proteção Básica, com o Diogo e com o Letícia, na especial, para dar conta dessa demanda. É isso, obrigada. Esqueci de avisar que as palmas são permitidas. As manifestações populares são sempre muito bem-vindas. Secretária, é algo que a gente estimula bastante. Nós estamos na Casa do Povo, então, a gente gosta de ver a manifestação das pessoas. É muito importante. dizer que... Eu até esqueci de ressaltar que eu também integro a Frente Parlamentar do SUAS. Sempre integrei aqui nessa Casa a Frente Parlamentar em defesa do SUAS, porque nós entendemos que é uma política que precisa... É muito jovem, é adolescente ainda, 14 anos... Não, 17. 17, 15, 17 anos. Ainda é adolescente. Então, é uma política muito jovem... Está no ECA. Que precisa... A gente precisa ainda trazer muita ênfase para ela, para que ela tome o corpo que ela precisa. Então, por ser jovem, muita gente nem conhece, quando a gente fala de SUAS, as pessoas confundem com SUS. E, quando a gente fala de SUAS, é obrigado a gente falar do Auxílio Brasil hoje, porque, senão, as pessoas não entendem o que é. Só que o Auxílio Brasil é um dos programas. É um dos. É um dos. Mas até os vulneráveis não conseguem compreender ainda isso. Exatamente. Então, também integro a Frente Parlamentar do SUAS. E a primeira infância, para nós, é um tema muito caro, muito caro. O programa Criança Feliz, aqui no município do Rio, infelizmente, não houve adesão ainda. Não sei se... Já houve? Ah, graças a Deus. Até onde eu tinha conhecimento, não tinha havido ainda. Agora, nessa última, a outubro, graças a Deus. Porque a gente fica muito preocupado com o tamanho. Eu fui secretária de assistência no município, e, quando eu cheguei, não deu tempo de fazer adesão ao programa. Fiquei muito triste, porque já tinha passado o prazo e tudo. E a gente ficou muito preocupada com isso. pelo tamanho do município. É um estado dentro do estado. E o programa Criança Feliz é de suma importância para a nossa primeira infância. Então, graças a Deus, já aderiu. Eu não tinha sido informada, não tinha essa informação ainda da adesão. Mas foi na última que houve. Então, graças a Deus, houve adesão. E a gente fica muito feliz com isso. Eu não quero mais me alongar, porque, na verdade, todo mundo está aqui para ouvir a secretária. Isso é o mais importante. Todos querem ouvir a secretária. Então, agora, eu passo a palavra à nossa secretária, Luciana Cirqueira. Bom dia a todos. Está ligado? Está ligado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Me sinto muito à vontade nesta casa. Na secretaria, a gente tem, graças a Deus, um trabalho muito de parceria com a nossa Frente Parlamentar. Tanto que eu estava falando para a Tia Ju. Eu tinha muita vontade de lhe conhecer, porque eu sei o trabalho dela. E todas as pessoas que lutam pela primeira infância e que batalham para que a primeira infância seja vista como prioridade, essas pessoas eu dou muito valor. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui, a convite dela, para conhecê-la. Quando o Diogo falou, olha, vamos fazer um momento com a Tia Ju, e eu falei, oba, vou conhecer. Então, porque é bom quando a gente conhece, de ouvir falar, e depois a gente tem a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ainda mais nesse período que a gente acaba de sair de uma pandemia, onde ficamos dois anos impossibilitados desse tipo de proximidade. Nós estamos aqui no Rio desde antes de ontem. Vínhamos cumprir uma agenda que estávamos em débito com a nossa equipe, que está ali as nossas duas guerreiras da coordenação do Criança Feliz do Estado, a Suzy e a Jaque, de forma íntima que eu chamo, porque são próximas nossas. E elas estão nos acompanhando na agenda. A gente veio, juntamente com o pessoal da secretaria, o Pedro, o Diogo, que nos deu todo apoio, nos acolheu. nos sentimos muito em casa, em todos os momentos que a gente esteve com eles. E ontem a gente teve deputada com a equipe do Rio de Janeiro, justamente porque eles fizeram adesão. E a gente sabe que o Brasil tem uma diversidade muito grande com relação às realidades. E a gente está dialogando com o Rio para a gente fazer algumas adequações para que eles possam executar o programa Criança Feliz, como os demais municípios. Por quê? Porque a gente sabe que tem algumas características das metrópoles que são diferentes das cidades de pequeno porte. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, a gente tinha muito esse desejo que o Rio fizesse essa adesão. Aí estivemos com eles ontem. Foi muito bom, foi muito importante o momento. Eu acho que o diálogo é muito importante. E eu gosto muito do olho no olho. Tanto é que a gente vem fazendo essa... A gente tem essa parceria, o nosso programa, o Criança Feliz, só para vocês entenderem. Vou fazer uma retrospectiva para vocês entenderem o contexto da nossa secretaria. A secretaria, ela se chamava Secretaria Nacional do Desenvolvimento Humano. E lá ela tinha a pessoa idosa, o jovem, a juventude, a adolescência. E quando a gente vem galgando passos muito importantes no que diz respeito à primeira infância no Brasil, e quando aprovado o marco legal, que foi um momento muito importante, e hoje é o marco legal da primeira infância no Brasil, ele é referência, ele é um documento de referência para vários países, o marco trouxe um olhar específico para a primeira infância. Mas a gente vem lá, desde a Constituição Federal, mostrando que a criança é prioridade. E aí vem o Estatuto da Criança, e vem o marco legal da primeira infância, que sedimenta as políticas públicas voltadas para essa fase, que é considerada a mais importante da vida. Não baseado em senso comum, e eu acho, e eu penso... Não, baseado em evidências científicas, em comprovações, em estudos de especialistas, que discutem sobre a importância do investimento nessa fase mais importante da vida, onde as crianças têm uma plasticidade cerebral muito significativa nesse período, e onde elas absorvem, elas têm a maior possibilidade de absorção de estímulos. E as interações que elas têm nesse período é as que vão refletir sobre toda a sua vida. Então, se quisermos adultos saudáveis, adultos produtivos, adultos integrados na sociedade, a gente precisa o quê? Dar a oportunidade que eles se desenvolvam e desenvolvam todo o seu potencial de aprendizagem. E a gente sabe que, quando a gente fala de crianças vulneráveis, principalmente no que diz... Vou dar um exemplo, que é uma das parcerias que a gente tem com o MEC. Em aprendizagem, por elas não terem a mesma possibilidade de estímulos, muitas vezes elas têm dificuldade no processo de alfabetização. e isso é uma situação que a gente vive no Brasil. Então, o que a proposta... Quando a gente fala de primeira infância, a gente tem que pensar que é uma janela de oportunidade. Então, naquele primeiro momento, aqui é a lei dos primeiros mil dias. Então, os 36 primeiros meses de vida, eles são cruciais. Eu sempre gosto de citar um exemplo, depois eu vou voltar para a estrutura da secretaria, porque eu sou professora, eu tenho que ficar... Nós somos. Professora e pedagogo têm esse hábito. Sim, olha, então, a gente sempre tem que contextualizar, tem que amarrar primeiro o conceito, depois marco legal, então é tudo muito... Agora eu me perdi no que eu estava falando. Espera aí, vamos lá. Estava falando sobre... Da questão da aprendizagem. Sim, da aprendizagem. Ok. Então, quando a gente fala de primeira infância, quando a gente fala dessa questão do estímulo à linguagem, essa dificuldade que a gente enfrenta no processo de alfabetização, se a gente perceber, as nossas crianças vulneráveis, elas têm um déficit no repertório de palavras, é muito grande. Então, quando elas chegam na escola, gente, o que a gente precisa entender é que criança não aprende só quando chega na escola. A educação formal, ela vai chegar no seu tempo, mas a criança, ela aprende desde que ela existe. E isso faz toda a diferença no processo de desenvolvimento. Então, eu não posso achar que isso é uma coisa que não é só a classe vulnerável que tem esse pensamento. Não vamos cometer esse erro. A gente sabe que tem pessoas que têm acesso ao conhecimento, têm formação, têm condições financeiras, mas terceiriza o cuidado e a educação dos seus filhos, e às vezes as crianças saem perdendo por isso. Então, a secretaria, ela foi criada porque, em observância ao marco legal, na época, o deputado Osmar Terra, deputado Gaúcho, foi ministro da Cidadania, implantou no governo federal, em todo o Brasil, de uma forma muito ousada, um programa para intervenção no desenvolvimento infantil chamado Criança Feliz, que é o programa do governo federal. É um programa que foi implantado na época, na gestão do presidente Temer, e acho que no último ano, não é, Neuza? no último ano. E ele foi, assim, bastante rejeitado. E o que acontece? Ele é um programa de visita domiciliar. Por quê? O marco legal, ele sugere a visita domiciliar porque ela é considerada o melhor instrumento para intervenção no desenvolvimento infantil. Então, se eu quero promover uma mudança de comportamento naquela família para que ela entenda que a criança, para que ela cresça saudável emocionalmente, para que ela cresça saudável fisicamente, para que ela tenha todo o seu potencial de aprendizagem desenvolvido, o que eu vou precisar? Que o comportamento daquela família mude com esse entendimento. Não é verdade? Às vezes, a mãe não sabe, gente, quando a gente subestima demais as nossas crianças. A gente acha assim, a criança... Eu estou em casa, olha, isso é uma fala que eu escuto muito. Primeiro, eu vou dizer para vocês que eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou mestre em educação, sempre atuei na clínica, desde que me especializei em psicopedagogia, e essa é uma fala que eu escuto muito. Mãe, eu trabalhei muito em equipe multiprofissional, e as fonodiólogas, elas sempre reclamavam que as mães, elas não dialogavam com as crianças. Isso é um costume que a gente tem. A gente acha, ah, não, não está entendendo, para que eu vou falar? Ah, não, criança de quatro, cinco meses, para que eu vou ler para ela? Ai, gente, não. Vai para a escola nessa idade só para pintar. Gente, por favor, quando eu escuto essas coisas assim, me dói. Eu digo, gente, conhecimento é tudo. E é isso que a gente quer, proporcionar conhecimento à sociedade brasileira da importância da primeira infância. Gente, vamos olhar para a primeira infância. Mas vamos olhar com o respeito que ela merece, com o cuidado que ela merece, para a gente diminuir esse índice de violência, de evasão escolar, de gravidez na adolescência. Vamos trabalhar para isso. Então, o Criança Feliz chegou e, na gestão do ministro Onyx Lorenzoni, o que ele fez? Ele fez uma reestrutura, criou uma secretaria nacional. Eu até estava falando com a Neuza ali fora, agora, quando a gente entrou. Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância. Atenção, essa palavra tem muito significado. Então, criou esta secretaria por quê? Porque o governo percebeu a importância do programa Criança Feliz, a importância que tem um investimento nessa fase principal da vida, abraçou um programa que veio de uma gestão anterior, e temos trabalhado para qualificar, esse tem sido o nosso trabalho desde que a secretaria foi criada, qualificar o programa, fazer com que a visita seja de qualidade, uma visita que faça a diferença lá na ponta, um atendimento excelente ao povo, que é o que eles precisam e o que eles merecem, e que é direito deles. Então, temos trabalhado para isso. Então, o programa Criança Feliz ficou sob nossa gestão na Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância. é um programa que está em 3.027 municípios brasileiros. Todos os estados executam o programa Criança Feliz. O programa é tripartite, governo federal financia, capacita, forma, Estado coordena, monitora e forma, e os municípios executam de forma maravilhosa, brilhante, o programa Criança Feliz. Isso tem feito a diferença na vida das pessoas, não só das crianças, mas de suas famílias, e dos profissionais que trabalham com este programa. Do coordenador estadual, os multiplicadores que formam, que é muito importante isso, que é para eles, eles fazem o quê? Eles vendem o nosso peixe, que é o quê? Gente, vamos lá, a criança, a importância desse momento, do cuidado, da proteção. E aí, os profissionais, depois de formados pelos multiplicadores, vão lá fazer as suas intervenções, as suas visitas, realizar as suas visitas, com qualidade para fortalecer o vínculo parental, o vínculo familiar das nossas famílias vulneráveis brasileiras. Então, é um trabalho, deputada, que não é fácil, mas a gente conta com o apoio da frente, a gente tem muitos parceiros que acreditam na primeira infância, parceiros nacionais e internacionais, eu gosto muito de ressaltar isso, a gente tem parceiros muito fortes e muito importantes, que juntos a gente dialoga, eu estava vendo aqui as leis que tem aqui aprovada, sobre o mil dias aqui, eu já falei a importância que tem. Quando a gente vai construir uma casa, qual é a parte que a gente mais dedica o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa preocupação, para que essa casa não caia? Estrutura, a base. É a primeira infância. Então, para um sujeito em desenvolvimento, eu uso muito essa palavra sujeito, que é da psicopedagogia, sujeito em desenvolvimento, e, quando a gente fala em sujeito em desenvolvimento, a gente não pode esquecer que o alicerce é muito importante. Então, ficam aqui os mil dias, e a primeira infância, que é até os seis anos de idade. A política da primeira infância. Uau, eu fico maravilhada quando eu vejo o movimento dos estados e dos municípios regulamentando a política, discutindo sobre a primeira infância. Essa é outra atribuição da secretaria, além de coordenar o Criança Feliz. Uma de nossas atribuições é coordenar as políticas no território brasileiro, mas também divulgar essa pauta. Falar, isso, ano passado, deputada, nós fizemos o mês da primeira infância, que foi a primeira vez, uau, eu fiquei muito feliz, que isso foi falado pela imprensa, que foi a primeira vez que o Brasil parou um mês para falar sobre a primeira infância, e nós fizemos um mês inteiro, do primeiro ao último dia, o Brasil inteiro falando sobre a primeira infância. Como conseguimos isso? Através dos nossos coordenadores estaduais. Suzy, Jaque. Então, isso reverbera até hoje. Por quê? Porque todos os dias do mês de agosto, que é o mês verde, que representa a esperança, esperança de transformação, da quebra do ciclo de pobreza, todo o Brasil parou para falar de primeira infância, do primeiro ao último dia. A esplanada ficou verde, o Senado ficou verde, as empenas dos ministérios falavam sobre desenvolvimento, sobre a importância do desenvolvimento da criança. Tinham bebês lindos naquela esplanada. Eu fiquei muito emocionada. E esse é o nosso trabalho. A gente tem trabalhado todos os dias para que o Brasil entenda que, se a gente pensa em mudança, em transformação, a gente precisa cuidar das nossas crianças. Então, política integrada, plano, a criança tem que ser vista na gestão. A criança tem que ser vista. A criança, muitas vezes, não é vista nem nos nossos espaços públicos. Prestem atenção. Em parceria com a secretária Velônia, da assistência social, eu falei para ela assim, amiga, como a gente está aqui, somos cidadania, somos suas, a gente precisa começar, como sempre, a assistência social levantando, a bandeira da intersetorialidade, do compromisso com a primeira infância. E aí eu falei assim, e, Velônia, será que tinha possibilidade, e eu gosto muito dela, que ela disse, tem, bora fazer. Eu gosto, é assim que a gente faz. Aí eu falei assim, Velônia, vamos fazer, colocar uma possibilidade dos equipamentos de assistência social terem um espaço para a primeira infância. Poxa, a mãe vai lá para o atendimento, a criança tem um espaço para ficar, onde ela vai estar sendo estimulada. O lugar para a gestante amamentar, a gente tem que cuidar das gestantes, porque elas estão levando, as gestantes, não, as mães que estão amamentando, para a mãe amamentar. Então, vamos pensar neles. A gente cuida da gestante até os seis anos. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? A gente foi lá, colocou a possibilidade de vocês, através do Equipa Suas, colocarem espaços lúdicos para a primeira infância. Então, você vai enxergar agora a primeira infância dentro dos equipamentos da assistência social. E esse é o primeiro passo. Mas a nossa intenção é o quê? Que as pessoas enxerguem, entendam que a gente tem criança. A criança não é adulto. Não é. Ela está em desenvolvimento. Para ela, é um olhar diferente. Ela tem uma situação que é peculiar da idade. E tudo isso a gente tem que levar em conta. Outra lei importante que você falou aqui, que vocês têm, que é o Programa de Estímulo à Qualificação dos Profissionais da Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro. Formação é outro ponto que a gente... Inclusive, aqui fala sobre educação infantil. Eu vou ressaltar que o MEC lançou agora um programa para a qualificação da educação infantil para a primeira infância. Então, a gente tem feito esse diálogo, essa parceria com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, para a gente fazer com que a infância tenha os cuidados que ela precisa. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa trabalhar, e isso é um movimento que o CNJ tem nos ajudado muito, a formar todos os profissionais que trabalham com primeira infância, não só os educadores, mas a assistência social, o pessoal da área jurídica. Todo mundo tem que saber como é que você trabalha com primeira infância, o que é a primeira infância, a sua importância, o que isso vai refletir para a sociedade. Então, esse é um trabalho que o CNJ fez através do Pacto Nacional pela Primeira Infância, um movimento gigante, e isso é muito bacana. Agora, sempre pensamos o tempo todo na qualificação dos nossos profissionais, visitadores, mas a gente dialoga com o Ministério da Saúde agora. Posso dar um spoiler? Posso? Devo. Deu? Deu antes também. É importante. Ah, deu? Então, pronto, vou dar um spoiler. Olha a linguagem eventual, deputada. Vamos lá, estou dentro, estou interagindo. Olha, a gente, a criança, o Marco Legal fala que nós temos que ter um olhar íntegro e integral sobre a primeira infância. A criança é um ser biopsicossocial, a gente não pode dividi-la. Eu quero estimular o desenvolvimento da criança, a sua potencialidade de aprendizagem, os seus vínculos emocionais, ok, mas eu tenho que lembrar que ela é um sujeito biológico em desenvolvimento, que precisa de alimento, que precisa estar bem alimentado, porque disso vai depender o seu desenvolvimento. Então, a gente, na Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, a gente percebe essa criança na sua integralidade, e a gente tem trabalhado para que ela seja vista e seja prioridade em todos esses sentidos. Vamos entrar agora, não vou falar detalhes, porque vocês vão saber, mas vamos priorizar a questão da segurança alimentar das nossas crianças, não só do Criança Feliz, mas da primeira infância e gestantes. Não é isso, Nilson? Você quer falar um pouquinho? Fale. Não, pode falar. Eu quero que ela fale, porque ela abraçou essa proposta, e eu acho que ela tem toda a propriedade para falar. Fala aí, amigo. Pode tirar o... Vai ou então pega aqui a da secretária. Aqui é mais perto. Bom dia, deputada. Nossa satisfação está aqui. Bom dia, subsecretário, a equipe toda da secretaria, todos os colegas que estão aqui. A secretária, ela fica... A gente fica assim, não saiu a portaria, secretária, mas ela sempre quer, já quer dar o spoiler, mas é assim. O Ministério da Cidadania trabalha com programas voltados para essa questão da insegurança alimentar e também fomentando a pequena agricultura, a agricultura familiar. Onde estão, queiramos ou não, os alimentos mais saudáveis produzidos no país, porque a maioria deles são alimentos in natura. a gente não tem alimentos multiprocessados. E a secretária sempre nos desafiava na questão de que, olha, como é que nós vamos estimular nossas crianças, como é que nós vamos fazer o desenvolvimento infantil se essa criança está com fome. Eu vou lá produzir brinquedos, fazer leitura, e ela está com fome. E a gente fez uma grande discussão dentro do Ministério da Cidadania, trouxemos essas áreas do Ministério da Saúde, porque a gente sabe que sempre que você fala de nutricionistas, de nutrição, de desnutrição, é um terreno muito arenoso. Então, a gente buscou, pessoal, essa área do Ministério da Saúde, também fazendo essa discussão conosco, e a gente decidiu priorizar todo o Alimenta Brasil, todo o PAB, ele vai ser priorizado para gestantes em magreza, extrema magreza, e crianças que tenham desvio de peso, idade, e altura, idade, num primeiro momento, porque é um público bastante grande para atendermos do Brasil, e, na apresentação ao ministro, ele nos desafiou a também priorizar, fazer uma negociação, uma parceria com os bancos de alimentos, para priorizar também este público. Por quê? Porque esse é um dado oficial que é encaminhado ao governo federal pelos próprios municípios. É um dado que está no SISVAM, o Sistema do Ministério da Saúde, então, ele é um dado inviolável, não tem como você dizer, não, eu vou dar para o Joãozinho e não dar para a Mariazinha, e a gente queria que fosse uma coisa muito segura, que não tivesse nenhuma intervenção, nem do governo do Estado, nem do governo federal, que ele fosse um dado bem fidedigno, e esse é um dado que ele é repassado ao Ministério da Saúde pelas equipes do Programa de Saúde da Família. Deputada, então, nós temos esse banco de dados no governo federal e nós não podemos fechar os olhos para isso. Se nós sabemos quantas gestantes e quantas crianças na primeira infância estão nessa situação nos municípios, nós tínhamos que fazer alguma coisa. e na reunião que a secretária teve com o ministro, na apresentação da proposta, o ministro, ele assumiu pessoalmente para ele a captação de recursos para colocar especificamente nessa política. E nós teremos dois vieses importantíssimos nisso. Além de nós estarmos trabalhando com o público que é da nossa área, da Secretaria Nacional de Primeira Infância porque a gestante também tem que ser uma preocupação nossa porque uma gestante em extrema magreza, obviamente, ela já vai ter uma criança em alto grau de desnutrição. Essa política tem um outro viés que é também fomentar a pequena agricultura, a agricultura familiar. Então, ela movimenta a economia dos municípios além de estar trabalhando especificamente com o nosso público. Então, é isso que a gente está trabalhando, deve estar saindo nos próximos dias. E, graças a Deus, assim, deputada, a gente tem, a gente teve ministros que sempre deram atenção a essa pauta. E o ministro Ronaldo Vieira Bento, que é o que está agora, tem dado um apoio muito grande, tem estado junto da pauta, a Neuza nos dá da autonomia para a gente fazer o nosso trabalho e isso é muito importante. E ele acredita e ele falou uma coisa que eu gosto muito de ouvir. Aqui, nesse ministério a primeira infância é prioridade. É isso. Então, assim, eu fico muito satisfeita, agradeço demais essa oportunidade de estar aqui. E isso que a Neuza falou, só para fechar aqui com relação a essa questão da importância da formação e qualificação dos profissionais que trabalham com a primeira infância, a gente faz parcerias no governo federal muito importantes com outros ministérios, pela transversalidade que a pauta da primeira infância apresenta, com o Ministério dos Direitos da Família, dos Direitos Humanos, que é agora a Cristiane Brito está à frente, através da Secretaria Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Primeiro, a gente fez uma parceria para que fossem disponibilizados os cursos que eles têm no Indica, que é o pessoal da rede de proteção, conselheiros tutelares, fosse aberta para os nossos visitadores, para eles entenderem o que é violência, abuso sexual e eles fortalecerem essa rede de proteção, porque eles estão dentro das casas. Fizemos essa parceria, depois, em seguida, fizemos em parceria um curso que é específico para as nossas equipes, para os nossos multiplicadores, supervisores e visitadores no território. Então, esse curso vai ser lançado, já está no forno, está pronto. Com a saúde, a gente vai fazer uma formação para os nossos visitadores entenderem sobre a questão da alimentação. não é isso, Neuza? Então, assim, a gente está sempre, isso, sempre dialogando com os outros ministérios. Imunização. Deputada, esse período de pandemia, as mães pararam de vacinar as crianças. A gente corre risco de doenças que estão erradicadas voltarem. Sarango, catapora, varíola. Entendeu? Então, a gente, ei, peraí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Chamamos a imunização do Ministério da Saúde, conversamos, estamos articulando com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente o tempo todo, com a Secretaria de Atenção Primária, que é o secretário Rafael Parente, essa parte de alimentação, o cuidado com a gestante, o cuidado com o recém-nascido, todas essas... Então, assim, a gente tem feito esse trabalho de diálogo com o MEC. Por último, agora a gente fez a entrega, a gente tem uma parceria com o MEC. Criança Feliz e Conta Para Mim. Conta Para Mim é um programa do Ministério da Educação, da Secretaria Nacional de Alfabetização, que é a nossa parceira, onde eles tinham um programa para levar para dentro da Casa das Famílias Brasileiras técnicas de literacia familiar. São técnicas onde as famílias estimulam seus filhos para a aquisição da leitura, da linguagem, trabalho com a linguagem. Então, o MEC veio com esse programa, soube da existência da Secretaria, do Criança Feliz, começamos a dialogar e o Conta Para Mim está entrando na Casa das Famílias Brasileiras, já entrou em todos os estados, através do Criança Feliz. Então, pegamos duas políticas para não haver sombreamento e uso de recursos com o mesmo objetivo. O programa Criança Feliz, que já tem a visita domiciliar, nossos visitadores foram capacitados pelo Ministério da Educação, através do curso que está disponível desde dezembro, para entenderem o que são as técnicas de literacia, como abordar essa família e explicar para elas o que é, tudo isso. E agora, entregamos o kit de literacia. São 23 livros de histórias, está disponível no site do MEC, do Conta Para Mim, onde as famílias vão poder ler para os seus filhos. a secretária, isso foi tudo, a gente foi fazendo um trabalho muito assim, de escuta. A gente gosta muito de estar no território, deputada, para a gente poder fazer essa escuta qualificada para aprimorar o que a gente faz a nível do território. Isso, isso é muito importante. Então, o que a gente fez? Fizemos uma live para lançar essa parceria da literacia e no chat sempre tem. Ai, lindo! Mas as famílias não têm dinheiro para comprar livro. Ai, não sei o quê. Aí sempre tinha um negócio. Aí eu falei para o filho, ai, lindo, mas e as mães que não sabem ler? Tem livros lá que é só imagem. A mãe, ela vai criar. Eu trabalhei meu filho só com imagem. Foi até a minha assessora, Ana, não interrompendo, secretário, que me emprestou uma literatura que eu gosto muito para estimular a leitura. E eu trabalhei com ele só com a imagem. É superimportante. Eu sei ler. Eu sou uma mãe que sei ler. Mas o meu filho não havia, como ele é filho por adoção, ele não havia sido estimulado a leitura anteriormente. Então, eu precisei provocar isso através da literatura visual. Perfeito, perfeito. Então, é importantíssimo. Demais, sim. E aí a gente foi pensando em tudo isso, fazendo essa escuta, esse processo e tal. E os kits de literacia estão aí em todo o Brasil. Primeiro entrou como uma ação piloto. Foi escolhido pelo MEC uma cidade de cada estado com o maior número de beneficiários do Criança Feliz. Essas famílias receberam os kits, a gente fez algumas entregas, tanto o MEC quanto a gente. E isso, para a gente, é muito importante. Então, isso aí é para mostrar que é possível. É difícil trabalhar de forma intersetorial? É. A gente sabe que é. Dá trabalho. Dá trabalho. E a gente sabe que a assistência social sempre levanta a bandeira primeiro, sempre quer trazer, puxar, e a gente tem aquela resistência. Aí eu sempre falo nos encontros nossos que a nossa equipe é a equipe do SUS, são profissionais do SUS. Eu digo assim, gente, a gente pode cansar, mas a gente não vai desistir. desistir jamais. Então, a gente vai seguir firme e puxando. Vamos lá, vem cá, reunião, e eu quero uma agenda. Ah, não pode hoje, eu fico amanhã. Aí o pessoal ri, porque diz assim, ah, não, mas até às 18 horas não dá mais. Eu falei, não, gente, até às 18 horas? Pode ser às 19? Às 20? Às 21? Eu estou aqui para fazer a reunião a hora que for. A minha dedicação é integral a isso. Neste momento agora, eu estou dedicada a mostrar ao Brasil e ao mundo a importância de se investir na primeira infância. Está bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, secretária. Importantíssimas as informações trazidas e aí, importante, os técnicos, colaboradores, todas as secretarias estarem aqui para ouvir. Eu sempre, por que eu sempre uso o termo que é um tema muito caro para mim que eu não abro mão? Primeiro, por entender realmente de fato, eu sou professora, sou pedagoga, eu sou especializada em alfabetização e eu sei da importância que é. Não sou pós-graduada em psicopedagogia, mas, quando a gente faz o curso de pedagogia, a gente tem as aulas de psico e a gente sabe também da importância da primeira infância. Eu costumo dizer o seguinte, na nossa bandeira tem lá ordem e progresso. eu sempre vinha, eu falo que eu esperneio mesmo, eu esperneio, tem temas que eu esperneio mesmo, faço malcriação, porque a gente tem lá na nossa bandeira ordem e progresso. Como pensar em ordem e progresso se a gente só lembra do indivíduo a partir dos 12 anos, quando ele impunha uma arma ou ele impunha uma arma branca e vai cometer crimes nas ruas e aí é o menor infrator. Então, a gente precisa pensar na criança, na tenridade. A gente precisa lembrar que o indivíduo não nasce formado, é uma esponjinha. E a gente está aqui para alimentar essa esponjinha com uma boa água, com algo que ela consegue absorver de bom e se transformar em cidadãos já na sua enterridade e contribuir para a formação desse indivíduo. Então, a primeira infância é isso. A gente não pode lembrar todos os... Amo, eu sou suspeita, porque eu amo o ministro, o eterno ministro das materras. E, quando ele apresentou o programa Criança Feliz e lançou, se a senhora procurar nas fotos, lá estava eu, no lançamento do Criança Feliz, lançado pelo Osmaterra na época, super feliz, com o programa, com o pensamento. Alguém pensando, um ministro pensando e lembrando da primeira infância. Fiquei super feliz. E, hoje, a gente fica mais feliz ainda em ver o governo investindo e pensando na primeira infância quando cria uma secretaria específica para tratar do tema da primeira infância. Atenção. Atenção, exatamente. Atenção à primeira infância. Ou seja, englobando tudo que precisa para dar atenção a esse indivíduo que a nossa Constituição Federal traz e o ECA vem e ratifica, que é o indivíduo que é o único que a nossa Constituição Federal traz como prioridade absoluta. É a criança. Eles não têm a prioridade. Nós temos várias prioridades na nossa Constituição. A Constituição vem e diz prioridade absoluta, acima das prioridades. É prioridade da prioridade. E o Estatuto da Criança vem e ratifica isso, prioridade das prioridades. E eu vinha sempre esperneando porque isso precisava sair do papel. Onde está a prioridade das prioridades? A gente não conseguia ver nos programas, nas políticas afirmativas essa prioridade tendo a prioridade das prioridades. então a gente fica muito feliz. E aí eu fico muito feliz a Maria Velônia. Além de ser do meu partido, é amiga, independente de ser da minha sigla partidária. É uma pessoa que eu super conheço, uma pessoa muito comprometida com o social, porque ela é assistente social. Então, sabe e tem profundidade no tema. E aí, hoje, nós temos aí como ministra, a gente tem que exaltar a nossa eterna ministra Damares, que, diga-se de passagem, tem sido uma guerreira, foi uma guerreira até o momento que entregou a pasta, enfrentou brigas, lutas, preconceitos, e nunca desistiu e ninguém nunca conseguiu tirar o sorriso da Damares. Ninguém nunca viu a Damares chorando, triste, amargurada, muito pelo contrário, de cabeça erguida. E, hoje, a Cristiane Brito, que também é minha amiga, e a gente fica muito feliz de ver o compromisso da Cristiane, e ela também tem muito compromisso com a primeira infância. Sim, sim. Então, a gente fica feliz de ver pessoas muito compromissadas com a pauta, com a política. E aí, a senhora também tocou num assunto importantíssimo, que é a questão do combate à gravidez na adolescência, que a gente precisa trabalhar na tenridade, o conceito. E eu tenho uma outra lei minha, que é um programa de combate à gravidez na adolescência, que já virou lei no Estado também, a gente conseguiu aprovar e sancionar esse ano. É um programa que vai para as escolas, como o extracurricular, para a gente trabalhar tanto as meninas e os meninos sobre os danos que a gravidez na adolescência provoca, danos físicos, de saúde, mental e todos os outros danos que vêm, sociais também, que é preciso falar, e o conceito de maternidade e paternidade responsável, que é de suma importância. Então, a gente, hoje, também, no Estado, eu fico feliz porque a lei é minha, e a gente fica muito feliz de estar pensando essas políticas, políticas afirmativas que a gente... Eu passar pelo Executivo foi muito importante para mim, foi um ano de grande aprendizado, junto, como secretária de Assistência Social, num ano muito emblemático que entrou para a história, que foi no ano da pandemia, eu assumi a secretaria... 2020. Eu assumi em fevereiro e, em março, estourou a pandemia. Nossa Senhora! Então, nós enfrentamos as chuvas que há décadas não ocorriam no Rio. Nós estávamos ali na secretaria com grandes desafios porque não tinha um programa de combate, não tínhamos um programa verão, Simonde. Nós saímos de lá, entregamos esse programa, já todo desenhado, porque as enchentes e as chuvas fortes no Rio e em várias áreas do Brasil, elas são certas e decorrentes, então, a gente precisava ter um programa ali determinado. Então, nós assumimos a secretaria de Assistência, isso foi muito bom para mim, foi um grande desafio, não foi fácil, mas a gente conseguiu ali fazer as nossas entregas com muito desafio, com uma equipe maravilhosa de servidores muito comprometidos que ficavam com a gente às altas horas da noite pensando e desenhando como combater. Entregamos em menos de 15 dias um programa de combate ao Covid, todo desenhado, com ações, foi muito emblemático. E, para mim, foi importante, porque a gente conseguiu ver ali as políticas e as leis que são possíveis e são reais de ser aplicadas, que há possibilidades, que há possibilidades. Então, foi importante esse olhar, essa passagem minha pelo Executivo, me trouxe mais esse olhar assertivo, assertivo, já tinha isso dentro de mim, mas se tornou mais assertivo ainda. Então, a gente consegue fazer entregas para o Legislativo específicas, bem pontuais e reais, já com alinhamentos e costuras para que os programas realmente funcionem. Eles não sejam só no papel, não sejam leis de papel. E aí, dentro dessa perspectiva, eu já queria aqui fazer uma pergunta. Primeiro, antes de fazer a pergunta, registrar a presença do Romero, que é assessor do deputado Samuel Malafaia, que integra essa frente, não pôde estar aqui, faz assim, Romero. Obrigada, um abraço ao deputado Samuel Malafaia, ele não pôde estar, mas mandou o assessor representando, a deputada Marta Rocha está em deslocamento ainda. Como é que o Legislativo pode estar aqui do Estado, pode estar contribuindo mais ainda com essas políticas da primeira infância? Quero aqui colocar o meu mandato e o mandato dos que integram essa frente parlamentar à disposição da Secretaria Nacional de atenção à primeira infância, mas de que forma a gente pode estar contribuindo mais para essa política de forma mais assertiva, mais direcionada e pontual. Vocês têm feito uma boa tarefa de casa, pelo que estou vendo aqui. Mas, assim, vocês sempre podem ajudar. Outra parceria que a gente tem também, além da frente, é com a Comissão Externa de Políticas Públicas, na Câmara, que é a deputada Paula Belmonte, que coordena. Conheço também, muito guerreira. Isso, muito. Então, assim, a gente... Vocês nos dão... fazem com... nos dão... Como é que eu posso falar? Agora me fugiu... Retaguarda... Não. Não? Dão... É, não. Dão estímulo, apoiam, e também nos dão fala. Aponta. As audiências públicas que eles permitem que a gente faça, para que as pessoas vejam o que está sendo feito. É um espaço que é aberto tanto para discussão quanto para mostrar o que está sendo feito. Então, a gente foi... A comissão para falar sobre... Você falou do desafio do Covid. Em 2020, a secretaria foi criada em 2020, e, quando foi criada, eu assumi, em meio à pandemia, um programa de visita domiciliar. E aí, o que a gente vai fazer? Como vai fazer? Então, tivemos que nos reinventar. Foi um trabalho maravilhoso. A gente, hoje, olhando para trás, a gente vê como que foi importante. As meninas que estão aqui da coordenação sabem disso, porque estavam com a gente o tempo todo, na questão da formação das equipes, de mostrar o que podia ser feito de diferente. E isso a gente contou com parceiros internacionais, que foi a Fundação Bernavalir, que é uma das nossas grandes parceiras, e o PNUD, na confecção de cards, de vídeos, de material para que os visitadores continuassem dando assistência e orientação às famílias de forma que não era através da visita presencial, porque não era possível naquele momento. Então, a gente fez tanto material que isso findou num caderno técnico que está disponível no site do Ministério, na página do Criança Feliz. fomos discutir, levamos isso, fomos falar sobre o mês da primeira infância na comissão. Então, assim, vocês nos dão voz, entendeu? Fortalecem a pauta, contribuem nas propostas. Por exemplo, aqui vocês têm a política, a gente agora está fazendo esse processo para apresentar a nossa política nacional integrada à primeira infância, a frente parlamentar, a comissão externa de políticas para a primeira infância, todos estão junto com a gente. A gente não está fazendo nada sozinho, entendeu? A gente está trabalhando, dialogando, construindo juntos o que a gente quer para a infância brasileira. Um Brasil melhor para ser criança, o melhor país para ser criança. E isso a gente está fazendo em conjunto com todo mundo. Então, vocês podem contribuir e muito na propagação da pauta, mês da primeira infância, dá voz, fortalece, sabe? É muita coisa que pode ser feita. Eu posso até depois, se você quiser, eu sentar e eu fazer isso, porque tem bastante coisa que vocês podem contribuir. E isso é muito bom, porque quando você diz assim, olha, com o que a gente pode contribuir? Ai, gente, quando a pessoa diz isso para mim, aí o Diogo vai rir, agora eu e o Pedro. E as meninas. Me dê o cabimento. Me dê o cabimento. Disser assim, pode contar comigo que eu vou ajudar. Ah, pode ter certeza que eu vou esquecer. Então, vou dar mais cabimento ainda, porque eu não vou colocar só a frente parlamentar com os membros que a compõem, mas também aqui a presidência da LERJ, a disposição, inclusive, no mês da primeira infância, de debates e discussão para a gente trazer a visibilidade, eu falei em plenário e a gente sempre solicita ao presidente para iluminar o Palácio Tiradentes na cor. A gente sempre faz isso para que possa dar visibilidade à pauta. E o presidente André Ciliano, como eu falei aqui, é sempre muito sensível. Eu tenho algumas pautas que são muito sensíveis nos meses do autismo, ele vai lá e coloca a cor específica lá no Palácio Tiradentes, na primeira infância, no combate ao abuso, exploração sexual de criança e adolescente. A gente pede também a iluminação, que hoje é algo emblemático, que a população já está entendendo esse visual, a população está acompanhando, está compreendendo, está entendendo. E o Brasil e o mundo olham para o Rio de Janeiro. Exatamente. E aí a gente consegue, através de outros meios, também iluminar o Cristo Redentor. Então, assim, são pontos específicos e turísticos, o Palácio Tiradentes, o Cristo Redentor, através de ações do governo também. A gente tem conseguido trazer, e agora eu me intrometendo mais diretamente na secretaria. Não, e no mês da primeira infância, vocês podem também participar conosco da agenda, porque a gente faz uma agenda nacional e o Rio de Janeiro, com certeza, vai estar presente. E a gente quer abrir... Estado e município do Rio de Janeiro. Olha, a gente está pensando em fazer um debate... Eu viajo, secretário também. Só assim, se me der... Me der asa. Só precisa me dar uma brecha, nem abrir a porta. De cabimento, de cabimento. Um debate internacional da primeira infância. Olha, a gente quer levar para o Rio de Janeiro. Conte comigo. De correr atrás de parceiros, de subsídio, de suporte, de abertura do debate. Conte com o Rio de Janeiro. Gostei disso. É, gostei disso. Conta com a gente. Só nos informar com antecedência para a gente agilizar, articular. Enfim, nós estamos à disposição aqui à Assembleia. O presidente André Ciliano, com certeza. Eu estou na mesa diretora, sou a segunda secretária da mesa diretora. No bienio passado, eu era a terceira vice-presidente. Historicamente, fui a primeira mulher a ocupar esse cargo. da mesa diretora. A gente vem fazendo provocação desde o início do mandato, lá em 2015, da composição da mesa diretora Ter Mulheres. E conseguimos esse avanço. O presidente André Ciliano passou da... Nós colocamos ali uma cobrança de 30%, sempre vindo naquela linha que as pessoas compreendem, da cota. E aí a gente pediu, solicitou, ele passou disso. A mesa diretora teve três mulheres, uma se ausentou da mesa diretora porque assumiu uma prefeitura, ganhou uma prefeitura de um município, foi ser prefeita, mas a gente conseguiu ter ali presença feminina. Aqui hoje, na casa, na Assembleia, depois do presidente André Ciliano, quem mais preside as sessões sou eu, é o presidente, eu, no expediente final, já virei a deputada do expediente final, quase majoritariamente, e, na ausência do presidente, o vice-presidente Jair Bittencourt, que é também muito parceiro, muito amigo das mulheres, muito... Dá as mãos a essa questão da visibilidade e ocupação das mulheres nos espaços. Às vezes, ele abre mão para que eu esteja, para dar mais visibilidade às mulheres. Então, quero deixar aqui um abraço também ao nosso vice-presidente, porque é também parceiro, e um parceiro em todos os sentidos, também, das pautas que a gente traz. E eu não posso reclamar dos meus colegas da mesa diretora, porque eles sempre falam que a Tia Ju não pede, a Tia Ju manda. Então, é muito bacana quando a gente tem colegas que respeitam o nosso mandato, respeitam a nossa posição e estimulam. Então, na mesa diretora, a gente consegue ter ali um protagonismo, porque os colegas entendem, eles não falam assim, vamos deixar a Tia Ju falar. Não, a Tia Ju tem que falar. É diferente. A gente ouve muito isso quando as mulheres estão vamos deixar. Parece que está dando permissão para a gente falar. É meio esquisito isso. Eu sei que não é por maldade, é o hábito mesmo. É por hábito. Mas eles falam, a Tia Ju tem que falar. Ela tem que falar, ela precisa falar. Então, quero agradecer também aos meus colegas. E abrir aqui para mais... Tem mais... Pode trazer, Aninha. Então, a gente quer saber se a secretária tem mais algum ponto para ressaltar, que eu sei que a senhora tem um compromisso no Palácio ao meio-dia. Isso. Não, eu queria agradecer e queria deixar um convite, porque nós estamos realizando os nossos encontros regionais, o marco legal e os desafios da intersetorialidade. fizemos um na região Nordeste, em Campina Grande, na Paraíba. Fizemos na região Centro-Oeste, lá em Brasília. E fizemos agora em Francisco Beltrão, no Paraná. E ainda tem as outras regiões e vai ter o Nacional. E é aberto, todo mundo pode participar, vocês podem assistir. A gente faz presencial, mas é transmitido para que todo mundo tenha acesso e possa saber o que está sendo tratado. esses encontros, eles vieram devido à nossa ida ao território, deputada, e a gente escutar sempre os nossos profissionais dizerem, olha, os nossos gestores, os nossos técnicos, olha, é tão difícil trabalhar de forma intersetorial. A gente puxa, a gente chama, sabe, é muito difícil e tal. Eu falei, vamos ver o que está sendo feito de forma intersetorial, vamos ver o que todo mundo está fazendo. E aí a gente começou a fazer esses encontros onde o quê? A gente fala de intersetorialidade no governo federal, como nós trabalhamos, de forma intersetorial, depois os estados apresentam as suas políticas para a primeira infância intersetoriais e os municípios. E tem sido momentos riquíssimos. Porque eu sempre digo assim, vamos compartilhar. O Brasil tem muita gente trabalhando e fazendo muita coisa boa. E isso tem que ser visto. Porque, deputada, quando eu assumi a secretaria, que eu comecei a participar dos eventos, que eu comecei a estar mais por dentro, sempre estudei sobre a criança, o desenvolvimento, mas a primeira infância especificamente, eu abracei quando me deram a missão, e missão dada vai ser cumprida. Ai, meu Deus, hoje eu estou que estou me perdendo quando estou falando. os encontros, eles eram muito assim, de falar, era sempre assim, instituição, por exemplo, um encontro para falar sobre o marco legal, aí vinham empresas, empresas não, fundações, conselhos e tal, nada contra eles, mas assim, e o pessoal que executa as políticas no território? Cadê? Eu quero ver o que esse pessoal está fazendo. o que a fundação fez, pesquisa, beleza, isso é bom, é bem-vindo, mas vamos compartilhar o que o povo brasileiro está fazendo pela primeira infância, vamos lá, vamos trocar ideias, vamos discutir, você está fazendo legal lá no estado da Paraíba, eu quero conhecer, gostei, mas para a minha realidade eu adequo aqui e faço assim, e é isso, é aprendizagem, e aí os encontros têm sido assim, o deputado tem sido maravilhosos, e o nacional promete, o nacional promete, porque aí a gente vai, vão ser mais dias e a gente vai copilar tudo isso que a gente viu nos encontros para a gente poder divulgar, e todos saberem o que o povo brasileiro tem feito pela infância e melhorar, e aprimorar, e se discutir, e essa é a intenção. Então, vocês estão convidados, outra coisa, quem tem interesse pela pauta da primeira infância pode entrar lá no site do Ministério da Cidadania, página do Criança Feliz, certo? E vocês podem ver lá tudo que tem de material sobre o Criança Feliz, sobre a primeira infância, e nós temos também um portal, portal, de aprendizagem à distância, e ele foi reformulado, dentro dele, a maioria dos cursos são nossos, deputados, da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, inclusive lá está o de literacia familiar, então é aberto para todo mundo, você vai lá, se cadastra, são auto-instrucionais, são os cursos que são mais concluídos, são os nossos, mais acessados, são os nossos, então está aberto, vocês podem entrar lá, se cadastrar e fazer, façam, são cursos maravilhosos e traz toda a visão, sensibiliza a gente, quem já gosta, que não tem mais como, não tem para onde correr, mas quem não entende, começa a entender e levanta a bandeira junto com a gente, então vão lá, podem pesquisar, fiquem à vontade, está bom? Sintam-se convidados a participar. Bom, a nossa, tem um, tem um, é coisa de tia, tem uma surpresinha, nesse encontro nosso, aqui nesse bate-papo, secretária, para quem não conhece, a nossa secretária, Luciana Cerqueira, é professora do ensino superior, além de pedagoga, a senhora também está realizando um trabalho exemplar na pasta, muito exemplar da primeira infância, pelo sotaque, Nordestina que nem eu, eu sou baiana, hoje eu sou baioca, e já estou sacramentando a baioquês, porque vão me dar o título de cidadão carioca, então agora eu vou dizer que eu sou baioca mesmo, já está aprovado, só falta a gente organizar a data, então eu de fato, agora eu posso dizer eu já dizia mesmo que eu sou baioca, porque eu vivo no Rio há mais de 20 anos, então, em reconhecimento a essa sua atuação, eu tenho a honra de conceder as suas mãos, as mãos de Vossa Excelência, uma moção de louvor dessa Casa Legislativa, aprovada por nós, e solicitada pela minha pessoa, eu vou ler aqui um pouquinho o que eu acho importante, moção de aplausos de louvor à excelentíssima senhora Luciana Cerqueira Lira, de Miranda, secretária nacional da Atenção à Primeira Infância, em conformidade com o regimento, aqui o artigo 102 desse regimento interno do Estado do Rio de Janeiro, confere a moção de aplausos para a excelentíssima senhora Luciana Cerqueira Lira, secretária de Atenção à Primeira Infância, em reconhecimento ao trabalho exemplar realizado em prol das políticas públicas e programas em favor da primeira infância. Aí vem aqui todas as qualificações da nossa secretária, que é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Roraima, especializada em Saúde da Família, em Coordenação Pedagógica, em Psicopedagogia, é também graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil. Nossa, como é que duas criaturas são tão parecidas? Eu também fiz Pedagogia pela Universidade... Foi! Também. Também é pós-graduada em Psicopedagogia, Coordenação Pedagógica e Saúde da Família, Psicopedagoga Clínica e Institucional pelo Instituto de Apoio e Desenvolvimento Especial e Educação, e está cursando a especialização em Neuroaprendizagem. É fantástico a Neuroaprendizagem. À frente da Secretaria Nacional, e aqui vem a homenagem... A homenagem é a psicopedagoga titular da Associação Brasileira de Psicopedagogia no município de Parnamirim, que é no Rio Grande do Norte. Amo o nosso estado. Foi orientadora educacional na prefeitura, coordenadora de gestão da Secretaria Municipal de Educação, coordenadora dos centros infantis e da gestão social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E, durante oito anos, atuou na direção e coordenação técnica do Centro Avançado de Saúde Escolar da cidade. Possui vasta experiência como docente no ensino superior na área de pedagogia e pós-graduação, além de ter estado à frente da diretoria pedagógica do Instituto Batista de Roraima, além de ter exercido também a psicopedagogia clínica. Então, aqui, a Assembleia Legislativa, o edifício Lúcio Costa, que é esse, através do nosso mandato, deputada Tia Ju, oferece essa moção de aplausos e louvor à nossa digníssima secretária. Aplausos. A gente não podia perder a oportunidade, depois, se a senhora quiser colocar no envelope para levar, que eu sei que vai viajar. Não pode, eu vou dizer, meu filho, eu vou embarcar com isso. Pode sim, tem que poder. Então, parabéns à secretária. A gente não podia perder a oportunidade da secretária estar aqui e a gente fazer esse reconhecimento do trabalho. A gente tem muita alegria em fazer esse reconhecimento, em lhe ofertar essa moção com muito carinho. Deputada, eu fico sem palavras, mas, assim, vocês estão me mimando demais. Nossa, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, meu Deus, as meninas, eu estava falando, vocês estão me mimando demais. Aí, a Suzy falou assim, olha, secretária, aqui é padrão FIFA, viu, de qualidade. Eu me sinto muito honrada, agradeço. Eu sou do Rio Grande do Norte, deputada, mas eu estava explicando para as meninas ontem que eu sempre tive um carinho pelo Rio de Janeiro, que isso me foi passado pelo meu pai. Meu pai saiu de casa muito jovem, com o sonho de ser militar, e ele veio para o Rio de Janeiro trabalhar, e ele conseguiu passar no concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Primeiro ele foi para a SPSEX, depois foi para as Agulhas Negras, e ele ficou muitos anos aqui no Rio, batalhando por esse sonho dele. Então, ele tem um carinho pelo Rio, ele fala do Rio, eu gosto muito de ouvir quando ele conta as histórias de que ele saía, ia pegar o ônibus, não sei para onde, aí eu desci em tal lugar e eu chegava no banco. E ele conta essa história com muito carinho, fala dos lugares do Rio que ele ia, onde ele tomava café, fala da beleza natural que o Rio tem. então assim, eu sempre, a gente sempre teve esse carinho lá em casa, meu irmão também militar, passou também pelo Rio, e aí a gente tem toda essa história de gratidão pelo Rio de Janeiro. Então, eu fico, me sinto muito honrada, eu tenho certeza que meu pai vai ficar muito emocionado quando eu falar isso para ele. Ai, que bom! Então, eu agradeço a vocês, agradeço a presença de cada um que estava aqui, desculpem a emoção. Eu agradeço imensamente vocês terem vindo aqui para ouvir sobre a primeira infância, terem tido a paciência de me ouvir até agora, o professor sempre fala muito e demais, nós falamos, mas não se educa sem falar, não é, gente? É verdade, não tem como. Então, para mim, é muita honra num dia só, como eu falei, eu sempre admirei a Tia Ju, quando assumi a secretaria, o trabalho dela era conhecido, me foi referenciado, eles dão uma visão para a gente, olha, está o Estado, então, a Tia Ju, ela tem o respeito na secretaria, o respeito pelo trabalho dela, e eu tinha muita vontade de conhecer, e não tivemos oportunidade, porque ela esteve em Brasília, e acabou que no dia a agenda atrasou, e ela tinha voo, e a gente não conseguiu se conhecer. Mas tudo tem um tempo oportuno, a Bíblia fala isso. É verdade. Então, há tempo para tudo. E o tempo foi esse, e hoje é um dia que está sendo muito especial, eu agradeço, é uma honra lhe conhecer, agradeço o carinho do pessoal da equipe estadual, o Diogo, que a gente também se conhece, o Pedro a gente conheceu agora, pessoas maravilhosas, eu peço que Deus abençoe vocês, a gente sabe que a missão não é fácil, mas é nobre, e a gente não vai desistir. Nunca, jamais. Não é isso? É o nosso combinado aqui, quem está aqui dentro dessa sala, fecha comigo, não é? É o pacto da primeira infância. Pronto, a gente vai pactuar aqui, que a gente vai ficar cansado, mas a gente não vai desistir jamais. Está bom? Obrigada a todos, viu? Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a secretária? Eu acho que... Não. É verdade. É muito... Eu sempre falo, secretária, aqui, que tanto no parlamento como no executivo a gente precisa muito de pessoas mais vocacionadas. A política, ela precisa dessas pessoas mais vocacionadas. Essa questão da infância não adianta. Quem não tem vocação, o olhar mais vocacionado, não adere a ela. Os deputados e deputadas que integram essa frente têm esse carinho, esse olhar. Os deputados, inclusive o médico que integra essa frente, ele é obstetra, então, também, a gente pode falar assim, há um médico, mas é um médico obstetra, é ginecologista. E todos os outros. O deputado Samuel Malafaia, que aqui está com representante, é pai, é avô, é um homem muito envolvido e comprometido com a questão família, com a questão familiar. A Célia Jordão, a deputada Marta Rocha, todos e todas são muito comprometidos com essa questão, por serem vocacionados. É uma pauta que realmente a gente precisa de pessoas vocacionadas. O parlamento precisa de pessoas mais vocacionadas, porque são aqueles que estão ali constantemente debatendo, discutindo. Se tem um projeto na pauta que está relacionado, a minha assessoria sabe. Mas ninguém nem se atreve a dizer para mim que a senhora não precisa estar. Minha assessoria já sabe. Eu preciso estar, sim, porque eu quero falar, eu quero discutir, eu quero debater, eu quero esclarecer, eu quero dizer para todo mundo a importância daquele projeto, mesmo que não seja meu. eu quero parabenizar o deputado, a deputada que está propondo. Então, eu acho tudo isso muito importante, porque, se não passa, só passa. Aí o projeto passa, aprova sem emoção. E essa emoção precisa ter. Essa emoção que você teve, a emoção que eu vejo alguns deputados até da Câmara Federal ter na hora de falar. E as pessoas, o povo que recebe essa política na ponta, eles ficam até admirados. nossa, eles choram. Elas choram. É, nós choramos também. A gente é de carne e osso também. Porque a gente tem essa sensibilidade. Então, parabéns. Já que não tem mais perguntas, eu sei que teremos que nos dirigir até o Palácio. Eu vou declarar encerrada essa reunião de frente parlamentar, agradecendo a presença de todos, de todos da equipe, da secretaria, de todos que vieram prestigiar, da equipe que está acompanhando a secretária, agradecer ao João, que ele é secretário da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, que eu presidi durante quatro anos, não é, João? E João deu todo o suporte aqui à reunião da secretaria da Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar não tem o luxo de ter um secretário, mas o carinho, a paixão, a parceria que o João criou com a gente, não é, João? Ele vem, atende, contribui, prepara tudo como se fosse reunião da Comissão da Criança. Obrigada, João, por esse carinho. É outro devotado que se apaixonou pela pauta da infância e se manteve aí na frente como secretariando essa comissão tão importante que eu tenho uma paixão muito grande hoje compondo uma mesa de diretor eu não posso estar de frente, não posso presidir comissão, mas tenho um carinho especial. Obrigado a todos vocês, obrigado a essa casa, mais uma vez, obrigado ao nosso presidente André Ciliano por todo o apoio, obrigado à chefia de gabinete que é a nossa querida Fabi, obrigado a todos os servidores dessa casa, TV Alérgica e também sempre com muito carinho e com muito empenho acompanho as pautas dessa tia que todos têm como a tia mesmo, eu gosto que seja assim, obrigado a vocês também, tá? Obrigada à minha equipe que está aqui e nos ajudou a organizar tudo, obrigado ao Diogo que trouxe essa pauta, ele preocupado, muito em cima, eu falei, a gente é assim mesmo, a gente dá um jeito. E a gente, quando tem um presidente também que nos abraça, que nos acolhe, a gente fica mais confortável de assumir certos desafios. Obrigada a todos, declaro encerrada essa reunião da frente. Aplausos Aplausos O que é isso?